Nós chegamos, ele já foi falando, ele perguntou, vocês viram esse episódio, coisa chata, mas que ele falou numa possível conspiração contra ele também, ele falou, disse, olha, vocês viram, nesse momento que o país está, a economia tem dado sinais, o dólar está caindo, a bolsa de valores tem dado bons sinais, mas a minha ida até o encontro com os prefeitos, a marcha dos prefeitos, deu uma repercussão muito positiva e de repente surge um episódio desse. Eu creio que isso seja uma conspiração, mas não falou de onde seria conspiração. Ele disse, olha, estou firme, estou forte, eu vou sair disso, vou mostrar para o povo que não devo nada. Em momento algum ele falou em renúncia, em qualquer tipo de decisão nesse sentido. Ele falou que recebeu o empresário da JBS, mas ele falou que foi um encontro normal, como ele recebe qualquer um empresário. Já nunca imaginou que ele pudesse estar gravando alguma coisa.